Relatório Redução Desigualdade Índice Tinangne for Sai Husi Oxfam, Liu Husi Conferência Imprensa Segunda Semana Né. Timor-Leste Né Despesa Ia Tinangne Kik Liu Hodec Porcento Rua Nulu Resinrua, Tamba cada tinang governo aloca orçamento o valor Kik Ia Área Educação, Saúde, Proteção Social, Comparo Ronação Siracelo Kiamundo. Tamba Né Atu Reduz Despesa Pública No Sai Husi Kia Kiamundo, Orçamento Geral Estado Tinangne Rua Rua Nulu Resinida, Governo tem que tal prioridade para a área importante Sira. Melhora para o desafio Sira Né, Oxfam, no Corgruto Transparência, suzere para o Governo Timor-Leste, atu promove no prioridade de investimento para o serviço público Sira Hanessan, Educação, Saúde e Proteção Social, o de manhã desigualdade. Ita Sila vence a pobreza sem luta contra a desigualdade. Dados Rússia Índice Cearái, atu ajuda ao Governo Timor-Leste. Tamba Né, Oxfam Timor-Leste, o Corgruto Transparência, suzere para o Governo Timor-Leste, atu prioritiza, rodiluta contra a desigualdade de Rússia investimento e a despesa, e Orçamento Geral do Estado 2021. Inclui, aumenta o Orçamento da Saúde, do 15%, atu melhora a condição de investimento e o Centro de Saúde Comunitária, atua a fácil acesso ao Rússia povo que exira. Segundo, Orçamento Geral do Estado 2021, financia totalmente o sistema de educação pública, atu oferece igualdade na igualdade de Rússia, aumenta o orçamento da educação, atu corresponde à média região 16%. A proteção social e a distribuição tem que igual, mas é o que é o que é vulnerável. Pesquisador Corgruto Transparência, Zonata Gonçalves-Estatutão, Governo precisa aloca o seu valor, mas não é a mudança na área importante de Rússia e Timor-Leste. A para serem rastigmas e qualidades, para serem rastigmas e conhecimentos, e para criar recursos humanos dentro da sua cidade. A situação de oxfão, o governo tem que investir em saúde, em área de educação, saúde, no selo que tem, o porcento de sanulores de lima, no sanulores de nen, a tua dia no halo mudança, o ponto importante de iraknei. Gasparina de Sousa, Lamberto da Silva, ZMN.